Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador Nádia, vereador Marcos Custódio, que nos acompanha remotamente. Estamos juntos aí. Boa noite, senhora dessa casa, presidente, TV Câmara. Senhor prefeito, vamos dar uma olhadinha especial em questão dos leitos. São muitas pessoas cobrando leito. Pessoa entra nas nossas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, Instagram e pede socorro no momento de leito. Eles falaram assim para mim no meu WhatsApp. Vereador, por gentileza, eu peço socorro em questão do leito. Meu irmão está lá e nós precisamos com urgência de um leito. Então, prefeito, dá uma olhadinha a questão disso. Porque há muitas pessoas sofrendo. E quando há vida, há esperança. E quando há vida, há esperança. E quando há esperança, devemos lutar sim para uma saúde. Devemos lutar com toda força para que a pessoa que está no leito de OTI, que está no leito lá, venha ser recuperado e venha voltar para casa. Que é aquilo que os familiares pedem. Então, no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando, precisamos urgentemente de leito. E leito é essencial. Que dá uma vida, uma esperança para aquela pessoa. O leito não vai garantir nada, mas vai dar esperança para aquele familiar. Vai dar esperança para aquela pessoa que está aguardando a sua recuperação. Precisamos, com urgência sim, de mais leitos. Então, por gentileza, prefeito, secretário, vamos dar um olhar para a nossa saúde. Um olhar para a família que chora, que clama pelo leito. É isso que nós pedimos. E também não podemos deixar de citar os fisioterapeutas. Que é tão importante quanto o enfermeiro, quanto o médico. Porque o fisioterapeuta, quando a pessoa se recupera do Covid, fica sequela. E os fisioterapeutas estão fazendo fisioterapia pulmonar, ajudando aquele paciente a se recuperar. Porque houve uma sequela. Não só fisioterapeuta pulmonar, mas facial também. Então, não podemos deixar de citar que os fisioterapeutas é tão importante quanto o médico, também quanto o enfermeiro. Porque eles estão ali na linha de frente, dando uma atenção especial para aquela família, para aquele paciente que se recuperou do Covid. Eles estão também, os fisioterapeutas, nos hospitais, estão atendendo também domiciliar. Então, é muito importante nós ressaltar o fisioterapeuta também. Meus parabéns para vocês, que são fisioterapeuta. Vocês têm que ser lembrado e aplaudido. Porque vocês estão também na linha de frente, tanto no hospital, quanto domiciliar. Meus parabéns para vocês. E pode ter certeza que essa vereadora, Vânia Ramos, vai estar fazendo um voto de congratulação para vocês, porque vocês merecem o nosso respeito. Igual os enfermeiros que estão na linha de frente. Igual os médicos que estão na linha de frente. Vocês estão ali, ó, dia, noite. Às vezes, muitas das vezes, sem dormir, para dar o melhor que vocês têm, que é salvar vidas. Meus parabéns a toda a equipe de saúde. Quanto os médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, auxiliar de serviços gerais, a Copa, que faz uma alimentação para dar para aquele paciente pessoal que trabalha na saúde. Meus parabéns para vocês. Muito obrigada, presidente.